Pode ir, pode ir Que delícia, hein? Olha a cara dela de tensa Tá tensa, Vi? A marina caiu na escada O que? A marina caiu na escada Caiu? Não, não é que eu empurrei Mas como assim? Eu escorreguei Mas não fez nada? Ah, então tá filmando ainda É que sem querer Eu empurrei um pouquinho a mão E ela foi Ô Mara, dá um